Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu quero começar esse vídeo agradecendo você, nosso fiel seguidor, por estar conosco aqui e mais um vídeo deste canal de YouTube que agora tem como alvo chegar a mil vídeos. Já passamos dos 700, estamos indo a mil vídeos para que isso aqui se torne realmente um grande portal de saúde pública porque isso aqui é de graça, isso aqui é conteúdo de graça, é para ajudar aquelas pessoas que falam assim Ah, mas eu vou no médico, só posso ir no médico do SUS e lá ninguém cuida de mim, mas vem cá quem tem que cuidar de você em primeiro lugar é você, o médico ele é o cara que vai olhar teus exames vai te guiar um pouquinho, mas você tem que ser o protagonista da sua própria história e aí é aqui nesse canal que você aprende como cuidar da sua saúde. Estamos em meio a uma semana aqui onde eu venho publicando muito vídeo sobre saúde, por quê? Porque essa semana foi lançada oficialmente a turma do desafio Desincha Barriga um desafio aí para ajudar pessoas que apresentam barriga inchada, cocô duro, cocô mole dificuldade de dificuldade de digestão, ou seja, qualquer tipo de queixa ou sintoma que envolve o aparelho digestivo Depois a gente fala mais sobre esse desafio, mas aqui a ideia hoje é continuar trazendo vídeo informativo sobre saúde do intestino E a gente muito fala aqui em lactobacilos, probióticos, que são os lactobacilos, os bifidobactérios Mas um termo muito pouco falado, e vamos concordar aqui que é relativamente novo, é o termo pós-biótico E muitas pessoas me mandam direct no Instagram e falam Samuel, eu tenho ouvido falar em pós-biótico, mas eu não conheço esse conceito O que significa um pós-biótico, quem é que deveria usar, é interessante usar Ou será que é mais uma dessas coisas que vendem aí que é só picaretagem para tirar dinheiro da gente Então o vídeo de hoje é para a gente entender um pouquinho sobre o pós-biótico e como isso pode ajudar na saúde do seu intestino Vamos entender primeiro o conceito de pós-biótico, tá? Pós-biótico são moléculas bioativas prontas para serem absorvidas pelas células do intestino E exercerem as suas funções Esse aqui é o conceito de pós-biótico O pós-biótico mais famoso do momento Ele envolve um ácido chamado de ácido butírico Butírico, tá? Na verdade o ácido butírico faz parte de uma cadeia de três ácidos graxos de cadeia curta Quando a gente tem ácidos graxos, a gente divide em cadeia curta, média e longa Por exemplo, ácido graxo de cadeia média Qual é o mais famoso de todos? TCM, triglicerídeo de cadeia média Ou em inglês vira MCT Que é o ácido cáprico, ácido caprílico Que ele tem oito carbonos ou dez carbonos, né? A depender do tamanho, a gente vai determinar A depender da quantidade de carbonos A gente vai determinar se tem tamanho curto, médio ou longo Aqui, os ácidos graxos de cadeia curta Nós temos o ácido butírico O ácido propiônico Propiônico E ácido Acético Acético Opa, que tá errado aqui, ó Acido Acido Acético Então o que acontece, olha só O ácido butírico A gente conhece ele como butirato Butirato O ácido propiônico A gente conhece ele como propionato E o ácido acético A gente conhece ele como acetato Bom Aqui nós vamos falar Ó, eu vou apagar Eu só listei aqui pra entender Os três ácidos graxos de cadeia curta mais famosos Tem outros, mas aqui são os mais famosos, tá? E pra nós aqui hoje Nós vamos falar do ácido butírico Ou mais especificamente aqui do butirato Aliás, um detalhe, tá? Importante Da onde vem os ácidos graxos de cadeia curta? Quando você tem uma alimentação rica em fibra As fibras, ao chegar no intestino A depender da sua microbiota intestinal E aí vem essa questão de tratar a microbiota intestinal A depender da microbiota do seu intestino Você vai fermentar as fibras da sua alimentação Transformando elas em ácidos graxos de cadeia curta Então, olha só As fibras da dieta Por isso que eu bato tanto nessa tecla Hoje existe o modismo da dieta carnívora De não comer nada de fibra Viver só de carne Pelo amor de Deus, gente A dieta mediterrânea Que é uma dieta riquíssima em fibras Há 50 anos É considerada por toda a comunidade científica Como a dieta da longevidade Por quê? Porque olha só Já tá claro pra gente Que longevidade Igual a intestino saudável Não existe longevidade com intestino ruim Não existe Por quê? Aqui é o início e o fim de tudo O intestino é onde começa a absorção dos elementos E é onde você excreta toxinas do corpo Se o intestino não tá bom Você não absorve o que você come E você não excreta toxinas Não excreta metal tóxico Metal pesado Não excreta nada Então, olha só Eu preciso de uma microbiota saudável Pra fermentar as fibras Em ácidos graxos de cadeia curta E agora que a gente entendeu Da onde eles vêm E que a gente vai falar Especificamente do butirato Eu vou trazer aqui pra vocês então Mas eu vou ter que ter cuidado Porque eu não quero falar nome de patente Porque tem muito produto hoje patenteado A ideia do vídeo não é fazer propaganda Pra nenhum laboratório Mas a gente vai falar Da tributirina Que nada mais é Do que uma molécula Estabilizada em glicerol O glicerol vai ser a base Da molécula Pra ligar aqui Três moléculas de butirato Olha aqui ó Butirato E butirato Ou seja Isso aqui é a tributirina Um pós-biótico Estabilizado Numa molécula de glicerol E três moléculas de butirato Legal Samuel Agora entendi tudo Entendeu nada Não falei nada Tá complicado Desculpa Calma Nós vamos chegar lá Qual a importância Dessa molécula aqui Vamos desenhar Vamos desenhar aqui ó O intestino Sempre que eu desenho o intestino Eu desenho pra vocês O intestino delgado Sempre desenho o delgado Porque eu venho aqui E eu desenho as células Que são chamadas de enterócitos E por que que eu falo sempre dos enterócitos? Porque eu não vou dizer que existe intestino mais importante que o outro Mas realmente as maiores patologias envolvendo desbiose Elas estão no intestino delgado Só que também existem patologias de intestino grosso E o intestino grosso Ele tem células com outro nome Imagina a mesma célula parecida Mas ao invés de enterócitos As células do intestino grosso são chamadas de Colonócitos Ok? Então olha só Intestino delgado Enterócito É o nome da célula Do intestino Intestino grosso Colonócito E o colonócito Ele é uma célula Que também está sempre Em atividade De Renovação Essa é a palavra Está se renovando São células que se renovam Em curto espaço de tempo E essa renovação Ela gasta Muita energia É um tipo de transformação É um tipo de processo Que gasta muita energia E a gente aqui desse canal já sabe que energia é ATP Energia é ATP Adenosina trifosfato Isso é energia E da onde vem o ATP? Basicamente o maior fonte de ATP Vem das mitocôndrias Então nós vamos apagar aqui Vamos desenhar aqui Uma célula Aqui dentro a mitocôndria E a mitocôndria forma ATP E o ATP é a moeda universal de energia do corpo Ok? Bom, então tá Então se eu quero Ofertar para o meu intestino Falando aqui especificamente de colonócito ATP é o suficiente Para ele ter essa energia De estar sempre renovando O epitélio do intestino Eu preciso garantir Boa formação de ATP No colonócito O colonócito tem mitocôndria O colonócito produz ATP Para ele mesmo utilizar Entendeu? E aí? Como é que eu faço? O ATP Para formar ATP A gente sabe que o ciclo de Krebs Que é feito na mitocôndria Ele começa com uma molécula de acetil Para formar o acetil-CoA E a molécula de acetil tem dois carbonos Então quantos carbonos tem uma molécula de butirato? Uma molécula de butirato tem quatro carbonos Por isso que ela é considerada de cadeia curta Ela tem menos de seis carbonos Então ela é de cadeia curta Uma molécula de butirato Doa Dois O butirato ele se quebra em dois acetil Um acetil E um acetil Então olha aqui Uma molécula de butirato Quebra em dois acetil Que são dois carbonos Então uma molécula de tributirina Está doando aqui Seis moléculas de acetil E isso é O conceito de um pós-biótico É uma estrutura Bioativa Pronta Para ser absorvida pela célula E gerar O efeito desejado Pelaquela estrutura E com essa oferta aqui De butirato Eu consigo aumentar A oferta de energia Para garantir A reptilização Dessa célula Porque já está muito claro Para a ciência Que uma das causas De câncer de intestino Justamente está associada A deficiência Da velocidade E qualidade De renovação Desse epitério intestinal Então aqui a gente já sabe Uma das principais indicações Do uso De uma molécula De tributirina Paciente que já teve Câncer de intestino Esse é um paciente Que deveria tomar Eternamente A tributirina Outro Paciente que Está toda hora Com pólipo no intestino E talvez até Não tem prova disso Científica Mas paciente que tenha Divertículo Diverticulose No intestino É um paciente Que eu indicaria Usar tributirina Entendeu? Então pacientes Que tem Algum tipo De acometimento Anatômico Funcional Sistêmico A nível de intestino Sistêmico Eu digo Todo intestino Ele começa na boca Acaba no ânus Esse paciente Tem total indicação De usar tributirina Isso não é Uma molécula Da moda Isso é realmente Um conceito interessante Tem bastante estudo Em cima disso E eu não estou aqui Fazendo propaganda Por isso que eu não falei Dos nomes Das patentes Eu só estou falando Sobre a molécula Que realmente É uma molécula Funcional E as principais Indicações Envolvem Pacientes com Distúrbio anatômico Ou funcional Do trato digestivo Então o vídeo De hoje Era para trazer Esse conceito Para que vocês Conhecessem Para quem quiser Participar Para quem tem aí Quem está assistindo Esse vídeo Se identificou Com alguma coisa Meu cocô é duro Minha barriga inchada Minhas fezes são mal formadas Eu tenho digestão ruim Eu tenho uma absorção Minhas vitaminas no sangue Estão sempre baixas Eu faço exame de sangue Parece que eu não absorvo Nada que eu como Bom, está aí Existe um desafio Para você Que a gente chamou aí De desafio Desincha a barriga Porque muitas dessas pessoas Vão ter a barriga inchada Mas eu ressalto aqui Nem todo mundo Que tem patologia intestinal Vai ter a barriga inchada Então esse desafio É para qualquer pessoa Com queixa gástrica Ou digestiva Então quem quiser Participar Quem quiser conhecer O programa Abaixo desse vídeo Tem um link Tem um link Para você Acessar Se inscrever Ter mais informações Sobre isso E está aí Feito o convite Venha fazer parte Do desafio Desincha a barriga Se você gostou Desse vídeo Dá um like Compartilha com os amigos Coloca no grupo De WhatsApp Da família Se você ainda Não está inscrito No meu canal Se inscreva Aciona o sininho Para receber alerta De novos vídeos Sobre saúde Toda semana Aqui para você Fica aqui O meu Muito obrigado Tchau Tchau